Tem uma pergunta que eu recebo muito, 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 principalmente no direct do Instagram, nas minhas caixas de mensagem, que são pessoas me perguntando, Lugin, você acha que tal skin vai valorizar, vai subir de preço? Ou então, Lugin, me recomenda uma skin ou uma faca ou uma luva que vai valorizar ao longo do tempo? E é muito complicado recomendar algo do tipo pra alguém ou afirmar pra alguém que uma skin vai ou não vai subir, porque estamos tratando de especulação, é diferente de você me perguntar, Lugin, você acha essa M4-1S Blue Foster bonita? Eu posso falar que sim, é uma opinião minha. Agora, se alguém me pergunta, Lugin, você acha que uma carambite Doppler Phase 2 vai valorizar? Se eu falo que sim, é uma opinião minha completamente especulativa, porque eu não tenho certeza que esse item vai ou não vai valorizar ao longo do tempo. Mas o que eu acho que todo mundo quer saber é skins baratas que vão valorizar no CS2. Quando a gente fala que vão valorizar, a gente tá, novamente, especulando que elas vão subir de preço, que elas podem subir de preço. E pra você entender se uma skin vai ou não vai valorizar ao longo do tempo, é muito melhor você entender a economia do mercado de skins como um todo. Acho que existem categorias diferentes pra você investir no CS, itens diferentes. Um dos itens mais comuns são as skins de armas, de facas. Outro item muito comum que as pessoas investiram ao longo da história foram as caixas. E outra categoria de item, digamos assim, que as pessoas investiram bastante ao longo do tempo foram os adesivos. Ou as cápsulas que dropam os adesivos. E olha, sendo bem sincero, entre esses três mundos de você investir ou em skins, ou em caixas, ou em adesivos, eu sempre me encontrei investindo nas skins em si, e quase, quase nunca em adesivos ou em caixas. Não me entenda mal, tem gente que investe, investe muito dinheiro em caixas, e faz a trade ali no próprio mercado da comunidade da Steam, e ao longo do tempo conseguiu ganhar muita grana comprando as caixas, esperando elas valorizarem. Mas, salvo uma ou outra caixa, eu acho que a maioria das caixas do CS não são investimentos muito legais a se fazer. Principalmente caixas que estão dropando ativamente, que são as caixas do Active Drop Pool. Mas, se você olhar com calma, algumas caixas do CS podem sim trazer lucros exponenciais ao longo do tempo. Mas eu não vou entrar em detalhes a respeito de caixas nem stickers no vídeo de hoje. Pra ser bem sincero, acredito que investimento em stickers atualmente não é uma boa ideia, desde que a gente teve vários e vários stickers parecidos durante os últimos majors. Todos com a borda invisível, né? O fundo transparente. Com isso, os investimentos em stickers acabaram ficando um pouco saturados, digamos. Então, o que eu realmente tenho uma expertise, posso falar a respeito, são investimentos nas skins. Se vocês quiserem um vídeo um pouco mais focado a respeito de caixas, possivelmente até cápsulas e adesivos no futuro, deixe um comentário. Mas, no momento, eu acho que onde está a mina de ouro dos investimentos em skins são as armas, facas e luvas. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, so far! Muito bom trabalho, so far! Agora, antes da gente passar para o próximo ponto, algo a se pensar. Nesse mundo, nesse universo das skins de CS, das armas, facas e luvas, existem dois tipos de itens. Os itens líquidos, que é uma arma normal, uma skin normal, sem overpaper, float, pattern ou stickers aplicados. Ou seja, tem uma boa liquidez, por isso que a gente chama de líquida. E os itens ilíquidos, os itens que tem overpay por causa de alguma coisa ali que está atrelada à skin. E por ser ilíquida, significa que ela tem uma baixa liquidez, ou seja, uma skin difícil de vender. Ao longo do tempo, pensando em longo prazo, as skins ilíquidas são, sem dúvidas, as que mais valorizam. Só que também você precisa ter um conhecimento muito a fundo para você comprar uma skin com adesivos e saber precificá-la corretamente e também saber vendê-la no futuro para alguém que quer comprar uma skin que tem overpay agregado, seja por float, sticker, pattern. Ou seja, muito difícil de vender o item no futuro. E tem muitas skins que você vai dar overpay pelo sticker, mas na hora de vender vai ser difícil conseguir o mesmo overpay que você pagou para adquirir aquela skin. Ou, numa hipótese ainda pior, se você craftar a skin, gastar ali o valor dos quatro adesivos, na hora de vender você não vai recuperar o preço que você investiu nos stickers. Então, acho que a ideia mais básica para você investir em skins baratas e torcer pela valorização delas ao longo do tempo é não pagar nada a mais pela skin. Não dá overpay por um float baixo, não dá overpay por ela ter stickers e nem mesmo ir atrás de skins stat track que vão custar um pouco mais caro. Ou seja, comprando skins normais, skins líquidas, sem nenhuma característica especial, sem nenhum valor agregado, você vai estar investindo em um item que vai acompanhar a tendência do mercado. Simples assim. Você não precisa de algo específico acontecer para a sua skin valorizar. Ela vai acompanhar todas as outras skins que existem no CS. É claro que a gente tem que levar em conta também que tem skins que hoje são mais desejadas na Cersei 2. Agora, no CS 2, depois de um ano do lançamento do game, as pessoas já entenderam qual que é o meta das skins, quais são os itens que estão mais bonitos, que têm mais demanda e, obviamente, podem valorizar mais daqui para frente. Mas os itens líquidos, via de regra, eles valorizam junto, de acordo com a tendência. Por exemplo, o que a gente pode analisar para entender se agora a gente está indo para um momento de alta ou para um momento de baixa das skins? O valor de mercado de todas as skins em conjunto, tá? Que um mês atrás, no começo de agosto, que se a gente pega aqui na virada de julho para agosto, a gente tinha um valor total de mercado de todas as skins juntas de 3 bilhões e 376 milhões de dólares. 30 dias depois, esse valor aumentou mais de 100 milhões, galera. Ou seja, um mês. 100 milhões a mais no market cap das skins de CS. E se a gente traça uma comparação, puxando do início do ano, literalmente o dia 1º de janeiro de 2024. Lá naquela época, o market cap das skins CS estava beirando 2.9 bilhões de dólares em skins. Ou seja, aumentou bastante esses últimos meses, desde o início do ano, o interesse das pessoas por skins. Se o valor de mercado das skins como um todo subiu, significa que as skins, elas valorizaram. Porque nesse ano inteiro a gente não teve, tipo, uma grande operação, grandes, novas coleções de skins. Ou seja, o valor das skins como um todo subiu. E isso vai refletir principalmente nas skins mais líquidas, que vão valorizar, se a gente pega do dia 1º de janeiro até agora, cada uma no seu ritmo, obviamente, de acordo com a demanda por cada skin. Mas todas, praticamente todas as skins do CS valorizaram. Se a gente pega uma AK Headline, uma skin básica, e a gente tenta entender aqui, o último ano, o que rolou com ela, a gente tinha ali no primeiro dia de 2024, uma AK Headline Fugitessage custando 82 reais. Hoje, essa mesma AK está custando 156 reais. Ou seja, vamos dizer que é uma valorização de 100% nesse item, nesse último ano. Ou seja, o mercado de skins como um todo, ele não dobrou. Mas a gente vê, nesse período, desde o primeiro dia de janeiro até hoje, algumas skins valorizando 100%, o que é ótimo. Que são as skins líquidas que subiram mesmo. Diferente das skins ilíquidas, né? Como as famosas Blue Jams, as skins com Kato 14. Elas valorizam de uma forma completamente diferente. Então eu diria que se você quer comprar uma skin barata, que pode valorizar no CS2, a melhor coisa é você acertar o timing, a hora de comprar aquela skin. Já que, num longo prazo, realmente, a tendência das skins é subir. Mas se você consegue acertar a hora de comprar na baixa, você aumenta ainda mais a sua lucratividade com uma certa skin segurando ela. E bom, qual que deve ser essa próxima boa oportunidade? Em vez de simplesmente comprar a skin agora, se você pensar em segurar o seu dinheiro pra comprar na baixa, você muito provavelmente pode comprar a skin que você deseja com um desconto, digamos assim. Qual vai ser a próxima baixa das skins? Muito provavelmente quando tivermos uma operação sendo lançada no CS. Já que, se acontece uma operação, as pessoas, às vezes, vendem algumas skins no inventário delas pra comprar o passe de operação. Obviamente, você não vai vender uma skin muito cara a sua ali no mercado da Steam, porque você não vai precisar de 5, 10, 15 mil reais pra comprar o passe de operação. Mas provavelmente você vai vender uma skin ali de 50 a 100 reais. E são essas as skins realmente que são bem voláteis durante momentos de operação ou da Summer Sale da Steam também, como exemplo. São as skins líquidas baratas que vão cair bastante quando rolar uma operação que vai trazer uma caixa nova e o passe de batalha. Então as pessoas vão querer vender algumas skins líquidas ali do seu inventário pra comprar o passe, pra comprar caixas e tentar ganhar skins da nova operação. Quando rolar essa queda, aí sim vai ser um bom momento pra investir em skins líquidas baratas. Agora, se você quer comprar skins um pouco mais caras, independente delas serem ou não serem líquidas, esses itens, vou ter que adiantar pra vocês, não vão cair muito, talvez não vão cair nada, mesmo rolando uma operação, tá? Muito provavelmente esses itens vão continuar valorizando até o Major de Xangai, que vai acontecer em novembro e dezembro. Outra coisa importantíssima que dita essa tendência de alta ou de baixa nas skins é o número de players online jogando CS2, já que tá completamente atrelado à galera que tá jogando com a galera que tá comprando, certo? Então, players ativos e demanda por skins acompanha, né? Se cresce o tanto de players jogando, aumenta o valor das skins. Se começa a diminuir as pessoas online, os preços das skins muito provavelmente entram numa tendência de baixa. E o que a gente tá vendo recentemente? É bom ou é ruim pro CS? Bom, analisando aqui esses últimos dois anos do game, a gente teve um pico lá depois da beta, né? Do CS2. Depois que o jogo foi lançado em setembro de 2023, os números caíram em relação à beta e continuaram caindo, na verdade. Se a gente pega aqui os meses de junho e julho de 2024, foram meses horríveis pro CS2, onde perdemos 6,5% da data base dos players em junho e menos 11,7% dos players em julho. O CS2 voltou a crescer agora em agosto, recuperando mais ou menos 6% dos players online e a previsão é que no próximo mês isso daqui estabiliza. Não acho que o CS vai continuar crescendo absurdamente, a não ser que aconteça o que eu tô falando realmente, que é uma operação nova. O pico de players atualmente tá batendo ali em 1,300, né? 1 milhão e 400 mil, no máximo. E tá muito longe do all-time high de players, que foi 1,8 milhão de players online. Mesmo assim, o CS2 continua sendo o jogo mais jogado da Steam na frente do Dota, do PUBG, do Deadlock, que lançou em beta fechado recentemente, que é inclusive um jogo que eu joguei, testei e é preocupante. Se as pessoas começarem a pular do CS2 pro Deadlock, por exemplo, a gente pode ver o mercado de skins caindo. Mas eu acho que são jogos bem diferentes. Por fim, o que eu quero analisar é que nós estamos bem longe também do pico do market cap do CS2. Ele realmente acompanhou os players online. O tempo que a gente teve as skins mais caras no CS foi aquele tempo lá entre a beta limitada do CS2 e o jogo ser lançado realmente. Então, quando a gente tava batendo lá 1,8 milhão de players online, as skins estavam na alta máxima. A gente tem, por exemplo, esse índex de 301 skins aleatórias aqui entre facas, luvas e rifles. Em abril de 2023, esse conjunto de itens estava valendo 50 mil e 500 dólares. Hoje, esse mesmo conjunto de itens está valendo 35 mil dólares. Então, caiu bastante do topo. Todas essas são skins líquidas. São skins que acompanham a tendência do mercado. E falei tudo isso pra dar uma noção pra vocês do porquê que uma skin cai ou sobe. Não sou eu que tenho uma bola mágica e sei dizer se o item vai subir ou vai descer. Mas sim, o mercado de skins como um todo, né? A player base do CS junta, decidindo quais skins são boas, se o momento é bom pra comprar ou não. Com isso, você consegue lucrar no longo prazo comprando as skins CS, analisando os gráficos de players online, do capital de mercado como um todo das skins de CS, aproveitando boas oportunidades quando o mercado tá em baixa pra você comprar as suas skins da sua coleção e esperar pra elas valorizarem depois você vender um lucro. É muito, muito difícil você ter um lucro em curto prazo no CS 2. Você comprar uma skin hoje e querer vender ela semana que vem com lucro é quase impossível. A não ser que você ganhe na compra. Então, respondendo a dúvida que a maioria das pessoas tem, existe uma skin barata no CS que vai valorizar e alguém pode colocar a mão no fogo por ela? Não, não existe esse tipo de negócio. Na verdade, você tem que escolher as skins que você mais confia, às vezes mais encaixam no seu loadout, né? Na cor do seu inventário, comprá-las, jogar com elas, ser feliz e comemorar se você conseguir vender no futuro com um lucro. Mas num futuro a médio e longo prazo, e não semana que vem. Muito difícil você comprar hoje, semana que vem tá valendo muito mais. Entenderam mais ou menos a ideia? Então é isso, até o próximo vídeo aqui no canal. Deixa um like se você quer mais conteúdo a respeito do mercado, de investimentos em skins. E a gente se vê na próxima. Falou!